Eu sei de tudo Uma amiga dela confessou pra mim Que viu ela chorando de ciúmes dele Descobriu que ele nunca gostou dela Ela me engana e ele engana ela Coitado de mim e coitada dela Eu fiz o que não sei, mas eu sei Que nesse amor até eu entrei Pra ter ela comigo até amigo dele Eu me tornei Eu fiz o que não sei, mas eu sei Que nesse amor até eu entrei Pra ter ela comigo até amigo dele Eu me tornei Eu quero convidar pra cantar comigo aqui agora Meu amigo Reinaldo Carneiro Chega mais Reinaldo Solta o paixão no peito e canta bonito Deixa comigo meu amigo Ronaldo Luiz Eu sei de tudo e finjo que não sei Eu sei que ela tem outro e tento me enganar Faz muito tempo que eu sei de tudo Só nunca disse nada pra não piorar Uma amiga dela confessou pra mim E viu ela chorando de ciúmes dele Descobriu que ele nunca gostou dela Ela me engana e ele engana ela Coitado de mim e coitada dela Eu fiz o que não sei, mas eu sei Que nesse amor até eu entrei Pra ter ela comigo até amigo dele Eu me tornei Eu fiz o que não sei, mas eu sei Que nesse amor até eu entrei Pra ter ela comigo até amigo dele Eu me tornei Eu fiz o que não sei, mas eu sei Que nesse amor até eu entrei Pra ter ela comigo até amigo dele Eu me tornei Eu fiz o que não sei, mas eu sei Que nesse amor até eu entrei Pra ter ela comigo até amigo dele Eu me tornei Eu me tornei Eu me tornei Eu me tornei Eu me tornei